de novo não agora eu mandei igual o teu não mandou não o Rio acaba na numeração ali ó 3 pontinhos copiar link isso do do vídeo eu cliquei lá no seu copiar link colar espaço aí já colou o link menor ó ó termina no nó já o link tá vendo e eu tiro a garra tiro a barra que vai não vai não tá mandando share não é no Rio não o senhor 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 Charles aí esqueci como é que fala a nossa mãe é quebrou os dentes na boca tudo ali ó que bateu de cara no na quina do do muro ali e aí De longe eu ouvi a brincadeira ali. Viu quem? Ouvi só um, pegando e sapei bem de longe. Que isso? Maldade no coração. Jamais, já mais. Pô, eu fico vendo lá no Hatch os caras dos gringos tudo puto com essa duas zonas hit e kill aí. A gente, esses tempos, a gente não estava jogando só o servidor gringo. Eles já estão tudo de doze também, cara. Doze e um tiro. É, pô. Ele está ligado, aí fica lá no Hatch os gringos chorando pela hit e kill. Tá achando ruim o uso também, pô. Estão atirando em mim! Foto? Tchau. Nossa, não. Eu consegui fazer o mais difícil. Quadriciclo inimigo aqui, hein? Ele tá indo pra você? Foi. Não, já passou. Um só. Um só. Um só. Pegou o carro lá. Deve ser o que nasce ali perto do cocheiro. Estão atirando em mim. Pegou o carro. Atau a spoonful. Atau a spoonful. Atau a spoonful. Atau a View. Atau a spoonful. Ultra-1, um operador tá aí perto e precisa de ajuda Não Tá longe, eu nem consigo ver o cara pilar Sniper Não Ó o cara ali ó, é um cara não ali Aqui ó, na água aqui ó Quebrei, quebrei o Blake Será que tá indo cochei? Cuidado com o cara nas costas, ele pode ter subido pra Edion Caralho, por que cê tá mirando em mim? Vê se ele pegou elétrico, não pegou elétrico É, o carro dele não tá aqui por perto não Ó, a treta tá ali ó Acho que ficou cheio A treta tá ali ó Correndo 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 Correu Esse tiro aí foi da onde? Aqui ó Prosto Simples Nossa. Oh, derrubei lá. Eu vi, eu vi. Cara, eu vi. Que porra. Nossa. O que é isso? Cadê tá assim? 750? 755 aqui na onde eu tô. Cara, cadê tá falando assim? Que isso, mano? O cara tá teleguiado também. Gravou de graça? Acabou de gravo.